Oi gente, hoje eu vim trazer para vocês os lançamentos, os primeiros lançamentos do ano de 2022. Eu juntei esses dois meses de janeiro e fevereiro, porque em janeiro normalmente tem poucos lançamentos, mas fevereiro já chegou com tudo, então se preparem porque tem muitos lançamentos legais agora em 2022. Eu separei aqui os que eu tenho muita vontade de ler ou os que eu acho que combina mais com o conteúdo do canal, que vocês possam se interessar também. Então antes de começarmos eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, também faça parte do clube de membros, no botão seja membro, você vê os seus benefícios e ajuda com o meu trabalho também. Eu vou começar com dois livros que eu já tenho aqui em mãos, que são dois lançamentos do mês de janeiro. O primeiro então, gente, nós temos A Última Parada, da Cassie McKinston, que é a mesma autora do Vermelho, Branco e Sangue Azul, mas agora ela traz um romance entre duas garotas. E esse livro aqui, gente, tem viagem no tempo, porque as meninas se conhecem em um metrô. E uma descobre que a outra vem dos anos 70 e ela meio que tá presa ali nessa linha de trem, nessa linha temporal. Então tem toda essa história aí por trás, além de ter o romance no livro. Então logo eu vou ler ele. Ele tá nas leituras do clube de membros aqui do canal, que a gente faz leitura coletiva, pro mês que vem. E ele também tá na minha aposta de livro 5 estrelas, então tem tudo pra esse lançamento ser incrível. E o outro, na verdade, é um relançamento, mas a editora tá relançando com uma capa nova, que é Em Outra Vida Talvez, da Taylor Jenkins Reid, que tá vindo pela editora Record. Esse livro aqui, ele tá sendo republicado agora, no começo do ano, com essa capa nova. E eu já tenho ele em mãos, que eu ganhei de uma escrita aqui do canal. Então, ó, logo eu vou ler esse livro aqui, que ainda falta eu ler, dessa autora incrível. Pra quem não sabe, é a mesma autora dos Sete Maridos de Evelyn Hugo. Ele é um livro que vai trazer histórias paralelas, de acordo com duas decisões que ela poderia ter. Então meio que tem um realismo mágico aqui nessa história também, que eu tô muito interessada em ler. A editora Arqueiro tá lançando o segundo volume do clube do livro dos homens. A continuação é Missão Romance. E ele parece que vai continuar a história aí de um outro personagem, né, desse clube do livro que esses homens criaram. Então nós vamos acompanhar um outro casal diferente, que está passando por alguma dificuldade. Eu ainda não li o primeiro livro, mas eu quero ler. Então me conte nos comentários se você acha que eu vou gostar do primeiro livro, se vocês estão ansiosos pela continuação também. Agora no mês de janeiro, também teve o lançamento de Império do Vampiro. O novo livro do J. Christophe. Como vocês podem ver, é uma fantasia com vampiros. Eu não vou falar mais do que isso, porque daí eu vou ter que ler, assim, muita coisa da história. Mas eu acho que ele é um livro meio sangrento, com batalhas épicas e toda essa mitologia aí dos vampiros, que parece bem interessante. Esse livro deu o que falar no lançamento dele, porque o preço dele tava bem alto. E ele parece ser um livrão. Deixa eu até ver quantas páginas tem. Tem quase mil páginas, gente. Ele é um livro muito, muito grande. E além dele ser grande, ele é o primeiro livro de uma série de fantasia. Então eu quero muito ler ele também, porque eu tenho me interessado ultimamente em ler várias fantasias com vampiros. Mas eu vou esperar abaixar um pouquinho o preço do livro também. E temos o lançamento da Elizabeth Acevedo, que é Em Fogo Alto, que ele tá sendo publicado pela editora nacional. Esse livro, ele foi bastante hypado lá fora. E ele traz a história de uma cozinheira. A personagem tem 17 anos, tá no último ano da escola. E ela tem uma filha. Gente, eu não sabia disso. Ela tem um bebê pra criar. Como ela tem esse bebê pra cuidar, ela não tem muito espaço pra ter sonhos. Mas daí parece que a cozinha é um lugar, assim, que ela adora. Tá cozinhando, inventando coisas. E daí a escola passa a oferecer aulas de culinária. E ela se vê aí nesse dilema de será que ela vai atrás de ir nesse caminho aí, nesse sonho que ela gosta. Com essa vida difícil que ela tem. Né, é uma personagem jovem aí planejando o seu futuro. Então parece ser uma história bem bonita. E eu quero muito ler ele também. A editora Roku está lançando um livro que parece ser interessante. Que é Oi, Seguidores, da Sarah Shepard. Ele é um thriller com jovens, gente. Nós temos uma adolescente que ela tá envolvida em um site que busca pistas pra casos não solucionados. Então nós temos aí uma personagem que é meio que detetive aí na internet. E ela, acho que ela vai passar a investigar um caso em específico. É mais ou menos essa a história, mas eu achei legal. Eu acho interessante thrillers com adolescentes. Normalmente os thrillers são voltados ao público adulto. Mas hoje em dia tem vindo mais thrillers pro público jovem. Então por isso que eu queria compartilhar esse com vocês. E daí, gente, eu fiquei chocada que nós vamos ter um lançamento da Maggie Cabot. O livro é Sem Julgamentos. Ele veio primeiro no clube lá de assinatura da Karina Risse, o clube de romance. E o que eu achei legal é que ele é um romance que vai trazer uma personagem que vai em busca de um recomeço na sua vida. Parece que ela abandona o curso de direito, abandona a cidade de Nova York, o namorado tóxico. E vai recomeçar sua vida numa ilha paradisíaca, na Flórida. Como garçonete, algo que sua mãe ultraconservadora não aprova. Então nós temos aí uma vida totalmente diferente que a personagem vai ter aí. Um recomeço. Então eu achei muito interessante esse livro. E a Maggie Cabot, né, maravilhosa. Eu já li O Diário da Princesa e A Mediadora. Então eu nunca tinha me interessado, assim, em ler outro livro de romance dela. Além dessas duas séries que eu tinha lido. E esse eu achei bem legal. E agora, gente, vamos para os lançamentos do mês de fevereiro. Vou começar pela Intrínseca, gente. Porque eu fiquei chocada que tem tantos lançamentos da Intrínseca agora em fevereiro. Primeiro nós temos Na Estrada com o Wes. Que foi o livro que veio no Intrínsecos do mês de dezembro. Eu já li esse livro, gente. Acabou sendo uma decepção para mim. Mas a Betty O'Leary é uma autora aí que ficou famosa pela Troca, Teto para Dois. E eu sei que muitos estão esperando esse lançamento. Ele conta a história de um ex-casal que vai fazer uma viagem juntos. Eles não queriam fazer essa viagem juntos. Eles não estavam se dando bem. Mas eles vão ter que fazer para ir para um casamento de um amigo deles. E daí o livro vai contando o passado. Por que que eles se separaram e tal. Tem outros personagens no carro junto com eles também. Então, ele é um romance. Ele é muito mais focado nesse casal aí. Tentando resolver assuntos pendentes. Assuntos que eles não conversaram. E daí um lançamento incrível que também está na minha lista de previsões 5 estrelas. É Viúva de Ferro. Gente, esse livro aí é uma ficção científica com fantasias e elementos da história chinesa. Olha só que coisa incrível. E daí nós temos uma personagem feminina em busca de vingança. Nós temos um negócio assim de piloto, de máquinas. Uma conexão entre as mulheres com os pilotos dessas máquinas. Um negócio assim muito doido que eu fiquei com muita vontade de ler. Então, se você ainda não viu meu vídeo das apostas de livros 5 estrelas, veja. Eu vou deixar nos cards também. Eu falei um pouquinho desse livro lá. Ele vai ser lançado agora no final de fevereiro. E daí nós temos um livro que está dando o que falar na Netflix. Gente, saiu um filme na Netflix. E nós temos o livro do filme, que é Através da Minha Janela. E ele é o primeiro livro de uma série. E pelo que eu sei, é uma história assim mais sensual, né. Ele é um romance hot. Um new edit. Uma história de amor e obsessão. Que conquistou o mundo e deu origem ao guardado filme da Netflix. Essa capa do filme que vocês estão vendo, gente. É uma jaqueta, né. É uma sobrecapa. Porque ele tem uma outra capa, na verdade, também. Eu adoro que eles estão fazendo isso com as capas de filme. Fica muito mais legal a gente poder escolher qual das capas a gente quer. E ele conta a história aí de uma menina de 18 anos. Que acaba ficando assim obcecada pelo seu vizinho. Que vai ser lindo, maravilhoso. E aí começa o romance deles por causa de uma senha de Wi-Fi. É isso que eu vi aqui por cima, gente. Eu tô com vontade de assistir o filme. Eu não sei se eu vou ler o livro, mas o filme eu tô com vontade de assistir. E, gente, veio aí um lançamento da RJ Palácio. Autora de Extraordinário. Nós temos aí Pássaro Branco. É uma nova história no universo de Extraordinário. A autora mostra que são as pequenas gentilezas que nos dão coragem e esperança em tempos sombrios. Parece ser aquele livro de aquecer o nosso coração, ó. Durante uma tarefa de casa, Julian conhece o passado como vente de Grande Mare, sua avó. Gente, a história do Julian! O Julian era um personagem do livro Extraordinário. E nós temos aí a história dele com a sua avó. Na verdade, vai contar a história da avó dele durante a Segunda Guerra Mundial, gente. Ela precisou se esconder dos nazistas na França. Gente, eu não sabia que tinha essa conexão entre os livros. Nós adorei, gente. Vocês querem ler também? E tem um outro autor conhecido que tá lançando o livro pela Intrística também, que é Cidade das Nuvens. Ele é o mesmo autor de Toda Luz que Não Podemos Ver. Tem um outro livro dele de Roma, que eu não lembro qual que é. Mas esse livro é um romance emocionante sobre a importância das histórias para a sobrevivência da humanidade. Conta a história da Ana, uma órfã de 13 anos que mora atrás dos formidáveis muros de Constantinopla. Então, gente, o autor tá trazendo aí a mesma essência do Toda Luz que Não Podemos Ver, que é uma história com crianças em um cenário histórico aí bem importante. O autor, ele coloca muitas coisas históricas nos livros dele. Mas eu fiquei chocada que esse livro é muito grande. Ele tem 750 páginas. Mas a capa dele eu achei bem bonita. Outra editora que tem muitos lançamentos bombásticos agora no mês de fevereiro é a Editora Record. Então, vamos começar com o mais famoso de todos, que é a Cidade da Lua Crescente, o Casa de Céu e Sopro. Que tá vindo aí a continuação do Casa de Terra e Sangue. Essa autora aí é muito famosa, essa série tá muito famosa. Esse livro tem quase mil páginas. Deu um burburinho agora na internet que vazou spoiler da última página do livro, se eu não me engano. Última página de um capítulo, sei lá. Então, o pessoal tá surtando com esse evento que vai acontecer dia 15 de fevereiro. Vai ser lançado aqui no Brasil. Eu acho que é um lançamento simultâneo com os Estados Unidos. Então, se você que é fã da Sarah, você que é fã de fantasia com féricos, vem aí, né? Casa de Céu e Sopro. Eu acho essa capa muito bonita. E eu vou ver se eu consigo ler ele no mês que vem. Que eu tô na esperança de gostar bastante desse livro. Outra continuação de série que tá saindo pela Verus é Sonhador Impossível. É o segundo livro da série do Sonhador. Trilogia do Sonhador. Eu acho que é assim que fala. Da Maggie St. Walter. Ele é um spin-off da série dos Garotos Corvos. Nós acompanhamos o personagem do Ronan. Eu ainda não li o primeiro livro. Então, eu preciso muito ler o chamado do Falcão. Pra daí ler o Sonhador Impossível. Então, estou muito animada com esse lançamento também. Temos também o Bosque das Coisas Perdidas. Que é da mesma autora da Maldição do Mar. Saiu pela galera recorde. Gente, esse livro, ele vem com uma sobrecapa. Agora que eu tô vendo. Uma sobrecapa branca e ele é preto. Dá pra você escolher qual das capas você gosta. Então, ainda dá pra comprar, né? O livro com brinde. Quando dorme, a floresta lhe permitirá uma passagem segura. Mas se despertada, esteja preparado para correr. Envolvente e sorrateiro. O Bosque das Coisas Perdidas vai te seduzir com magia e mistério. Até que você esteja embrenhado demais em suas páginas. Pra conseguir largar. Então, ele é um livro que vai falar aí de uma floresta, né? De um bosque. Ele vai falar de contos de fadas. Linha... Ó, tem uma personagem que vem de uma linhagem de bruxas. Então, a autora, ela gosta de fazer histórias, né? Com bruxas, pelo jeito. Então, eu fiquei muito animada com esse lançamento também. Eu acabei gostando da Maldição do Mar. Então, eu acho que esse livro vai ser muito bom também. Outra continuação que tá vindo pela galera Record. É Os Reinos Partidos. Que é a continuação dos 100 mil reinos. Da N.K. Jameson. E é uma trilogia, gente. É a trilogia Legado. Eu ainda não li o primeiro livro. Eu vou ler o primeiro livro com os membros. Daqui do canal também. No mês de abril. Então, eu não tenho muito aí o que falar pra vocês. Mas é uma fantasia aí de reinos e personagens com poderes. É isso que eu sei. Eu tô muito animada pra começar essa série. Ela tá até na minha meta de séries pra começar esse ano. E temos um thriller que vai vir pela galera Record. Que é Assim Você Me Mata. Esse título, gente. É muito engraçado pra nós brasileiros. Não é mesmo? É da autora Karen Mac-. Menos, que é a mesma autora de vários livros que já saíram, né? Pela galera Record. Olha, tá bombando os livros dela. É Um de Nós Está Mentindo. Um de Nós É o Próximo. Mortos Não Contam Segredos. Que é o meu favorito dela. Os Primos, que eu ainda não li. Então, agora nós temos Assim Você Me Mata. E é um thriller investigativo com personagens no colegial. Né? Aquele estilo que eu falei pra vocês. Que agora tem saído thrillers assim. Eu acho os livros dessa autora muito parecidos na vibe de Riverdale. Pelo menos o Mortos Não Contam Segredos. Parecia muito Riverdale pra mim. Então, se você gosta dessa série, eu indico os livros dessa autora pra vocês. Pela Bertrand Brasil, gente. Vai vir um livro da Isabel Allende. Que é uma autora muito famosa. O livro é Violeta. Ele tem uma capa linda também. Romance Arrebatador. A épica história da centenária Violeta Del Valle. Uma mulher que testemunhou toda a efervescência do século XX. Ai, gente. É um livro de não ficção. Ou será que é só baseado na história dessa pessoa? Desde o início, sua vida foi marcada por acontecimentos extraordinários. Ainda era possível sentir os efeitos da grande guerra quando a gripe espanhola chegou ao seu país. Pouco antes do seu nascimento. Ó, tem muita, muita coisa histórica. Então, ele é um livro que vai contar a história de uma pessoa que existiu mesmo. Com vários embasamentos históricos. Parece ser um livro muito rico. Mas eu não tenho certeza se ele só é baseado na história dessa pessoa. Ou se ele realmente, né, é a história da Violeta Del Valle. Não tenho certeza disso, gente. Se alguém souber, me conte nos comentários. Vamos agora para os lançamentos da Companhia das Letras. Da editora seguinte, está vindo o novo livro da Lulitrigo, que é O Que Dizem as Estrelas. Esse daqui é uma antologia de contos e contos astrológicos, ou astrocontos. Porque cada história é com um personagem de um signo diferente. Então, nós temos 12 contos, um para cada signo. E todos esses personagens vivem em um mesmo lugar, que é um prédio. Eu não tenho certeza se as histórias dele se conectam ali no final. Mas eu estou muito animada para ler o livro. Logo, ele está chegando aqui para mim. Então, eu vou ler ele em breve. Eu já li o conto do meu signo, que é de Sagitário, que a Luli mandou para eu ler. Antes do lançamento. Então, eu estou muito animada, porque os brindes da pré-venda estão lindíssimos. O livro está muito lindo. E logo quando chegar, eu mostro. Da editora Paralela, vem a continuação da série das Irmãs Brown. Que é Se Liga, Dani Brown. Eu ainda não li o Acorda para a Vida do Chloe Brown, gente. Eu preciso muito ler para agora ler a continuação. Logo vai sair o terceiro livro também. É uma trilogia, gente. Com essas três irmãs. E daí, é uma comédia romântica, né? Cada livro aí tem o seu parzinho romântico. Então, eu quero muito ler. Eu ainda estou me enrolando, né? Para ler. E a editora Suma, gente. Está lançando mais um livro aí na Biblioteca King. Temos o relançamento de Carrie. Naquela edição maravilhosa de capa dura. Edição de luxo, gente. Olha que linda que ficou essa capa. Eu estou morrendo para ter esse livro. Carrie, gente, para quem não conhece, né? É uma das histórias mais famosas aí do Stephen King. Onde nós temos uma menina com poderes telecinéticos. E que sofre bullying na escola. Foi o primeiro romance publicado do autor. Então, recomendo muito que vocês leiam. Da editora Gutenberg, gente. Nós temos Fat Chance, a vez de Charlie Vega. Nesse livro, nós temos uma personagem gorda. E ela deseja ter um bom relacionamento com o seu corpo. Mas, né? Tem todas as questões aí de que o padrão de beleza, né? Imposto pela sociedade. Fica matutando muito na cabeça da personagem, né? Que quanto mais magra, mais branca, mais discreta. Mais fácil de você entrar em um relacionamento. Mais fácil das pessoas se apaixonarem por você. Então, a personagem, ela vai lidar muito com essas questões. Vai ser um livro que vai falar sobre a relação que ela vai ter com o próprio corpo. Sobre paixões na adolescência. Passagem para a vida adulta, que fala também. Então, parece ser um livro com muitos ensinamentos legais. E eu achei muito fofa essa capa, gente. Eu tô apaixonada pela capa do livro. Achei muito linda. Outro livro que parece muito fofinho pela capa é o Pequeno Café de Copenhague. E ele é o primeiro livro de uma série chamada Destinos Românticos. Em Londres, a assessora de empresa, Kate, tem tudo o que sempre achou que quisesse. Sucesso, glamour e um namorado irresistível. Até que esse namorado apunhala pelas costas. E consegue a promoção profissional que ela tanto sonhava. Ela decide aproveitar uma oportunidade de trabalho depois para se afastar do ex. Então, nós temos aí uma personagem que vai em busca de um recomeço aí da sua vida. Eu amo comédias românticas nesse estilo, gente. Que é a proposta do selo Romances de hoje que a editora tá lançando. As capas são lindas, fofíssimas, né? O gênero chiquilite que eles dizem. Mas eu gosto de chamar de comédia romântica. Eu acho que todos esses livros, assim, são amorzinhos. E eles falam de mulheres em busca de um recomeço. Tanto na vida profissional, na vida familiar e na vida romântica. Eu amo esses romances. Então, por isso que eu tô de olho nesse lançamento também. Da Plataforma 21, nós temos o lançamento dos Seis Grows. Que é uma fantasia. Onde a personagem tem poderes e ela vê os seus irmãos sendo transformados nesses Grows aí. Que é uma espécie de pássaro. E ela vai ter que fazer de tudo pra desfazer esse feitiço. Eu falei desse livro na minha aposta de livro 5 estrelas também. A pré-venda desse livro ainda não está na Amazon. Mas eu acho que a pré-venda começou lá no site da Plataforma 21. Mas em breve, quando tiver na Amazon, eu passo o link pra vocês também. Outro livro de contos nacionais que eu tenho pra indicar pra vocês. É Sobre Amor e Estrelas e a Cabeça nas Nuvens, da editora Roku. Ele faz parte de uma trilogia de coletânea de contos nesse mesmo estilo. Ah, e também são contos astrológicos. Onde cada conto é com um personagem de um signo diferente. Então, não sei se vocês lembram. Mas o primeiro livro era um azul. Que diz Sobre Amor, Estrelas e Algumas Lágrimas. O segundo era mais vermelho. Sobre Amor, Estrelas e Muita Intensidade. E esse terceiro, que ele é mais roxo. E aqui fala que os contos desse livro são inspirados nos signos mais inteligentes, sociáveis e criativos do Zodíaco. As autoras Clara Alves, Lia Rocha e Olivia Pilar contam três histórias baseadas no signo de Libra, Aquário e Gêmeos. É o terceiro volume dessa coleção, gente. Então, eu ainda não comecei a ler essa coleção. Mas eu tenho me interessado bastante por astrologia. Então, eu acho que eu preciso ler essa coleção também. E é isso, gente. Esses foram os lançamentos que eu separei pra vocês aí de janeiro e fevereiro. Eu falei pra vocês que tem muita coisa legal vindo por aí. Então, me conte nos comentários qual desses lançamentos você está mais ansioso pra ler. Tem os links de todos eles. Alguns estão na pré-venda aqui na caixa de descrição, que vocês comprando com o meu link acabam me ajudando muito. E eu vou deixar aqui do lado a playlist dos outros lançamentos do ano passado, por exemplo, caso você tenha perdido algum. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!